Olá, sou Reinaldo Vasconcelos, motorista e instrutor da empresa Itamaracá Transportes. Trabalho na empresa há 24 anos e venho aqui apresentar para vocês uma inovação em nossa frota, que é o veículo Volkswagen, modelo 1730 Euro 6, veículo automático. A configuração para atendimento urbano, um veículo que vai proporcionar a todos nós, condutores, uma condução mais confortável, uma condução mais segura, onde a gente consegue fazer uma operação e estar terminando sua jornada inteira, como que estivesse começando ainda. É algo que vai proporcionar à nossa frota também uma performance em questões de economia de combustível. O veículo conta também com a possibilidade do ajuste da coluna de direção, algo bem simples, mas que faz uma diferença enorme em nossa operação, onde você consegue estar ajustando tanto na altura quanto no movimento frontal e de recuo. E isso é algo que proporciona na nossa operação uma melhor visibilidade do painel e um melhor conforto também. E nesse mesmo volante de direção, nós também temos a possibilidade de fazer a configuração no computador de bordo, através das teclas contidas no circulante. E eu tenho a certeza que com esse tipo de configuração, qualquer motorista vai se sentir bem, por conta de seus ajustes. Outro fator importante a ser pontuado é o veículo com sua maciez nas trocas de marchas. O motor praticamente silencioso, com baixíssimo ruído. Olha só, não é somente câmbio automático, ajuste de volante e de bando. A Volkswagen já se antecipou e incluiu como item de segurança o controle de estabilidade e de tração, que para nós, condutores, vai proporcionar bastante conforto e segurança no momento de estar operando o veículo. Também compõe como item de segurança desse veículo o assistente de partida em rampa. E vai melhorar para a gente no momento de atender uma rampa, uma subida, não permitindo que o veículo venha a descer. Ao longo desses 24 anos já dirige muito ônibus, mas eu posso segurar para você. Esse veículo com câmbio automático na configuração urbana é muito top. Pode ter certeza que você vai chegar em casa muito mais disposto. 100% aprovado.